Olá amigos, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre os partidos políticos no Brasil. Partidos políticos, eles tendem, a função desses partidos é representar ideias, grupos sociais, regiões e interesses da população. Por que existem vários partidos? Porque uma população tem muitos interesses. Então esses partidos, eles servem para representar as aspirações de um determinado grupo social, de uma determinada classe social, um grupo econômico, um grupo político, um grupo étnico. E é para isso que servem os partidos políticos, para agrupar ideias. Inicialmente no Brasil, nós tivemos uma história bastante interessante dos partidos políticos. É fato que nós só podemos falar em partidos políticos a partir de 1837, quando surgem o Partido Conservador e o Partido Liberal. Mas antes disso, eu quero falar muito rapidamente sobre três grupos políticos que surgiram no Brasil no período da independência. Quando começou o processo de independência, ocasionado pela convocação das Cortes Gerais na Revolução do Porto de 1827, reuniram-se no Brasil três grupos políticos em torno de um projeto. O primeiro grupo era o chamado Partido Brasileiro, composto por grandes proprietários rurais, pessoas que defendiam o interesse da lavoura. Esse grupo era um grupo que queria a independência e a manutenção da autonomia do Brasil. O outro grupo era o chamado Partido Português, composto por grandes comerciantes portugueses que queriam a volta do status do Brasil de colônia. E por fim, os chamados liberais exaltados ou liberais radicais. Era um conjunto de profissionais liberais que defendiam o liberalismo no seu extremo. Defendiam o voto universal, defendiam uma república, enfim. No final das contas, o projeto que ganhou foi o projeto do Partido Brasileiro. E aí Dom Pedro se associou a esse grupo. E esse projeto de manutenção da monarquia, manutenção da escravidão, manutenção da grande propriedade rural, manutenção dessa estrutura arcaica, acabou vencendo. Mas por que eu estou falando desse grupo? Porque é muito importante vocês entenderem as bases dos partidos políticos no Brasil. Então foi feito um acordo lá em 1820, 1821, culminando em 1822 com a independência do Brasil. Então venceu ali um projeto agroexportador. Bom, seguindo, houve depois com o período regencial, esses grupos se rearticularam novamente com a abdicação de Pedro I, articularam-se em regressistas, em progressistas, restauradores, enfim. Mas isso não vem ao caso aqui. O que eu quero falar é sobre o Partido Liberal e sobre o Partido Conservador. As pessoas pensam que por terem nomes bastante distintos, eles tinham ideologias diferentes. Não, isso não é verdade. Tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador defendiam a manutenção da escravidão, a manutenção da grande propriedade, a manutenção da economia agroexportadora, a manutenção do privilégio de algumas famílias. Vocês podem se lembrar que no Brasil Imperial votavam apenas aquelas pessoas que tinham uma determinada renda. Era o chamado voto censitário. Mas Antônio, se os dois grupos defendiam a mesma coisa, então qual era a diferença dos dois? A diferença estava na base política. Os conservadores, eles tinham uma base política concentrada nos grandes proprietários do sudeste. Rio, Minas, São Paulo. Esses grandes proprietários. Esses grandes proprietários, eles queriam uma administração centralizada nessa região aqui. Eles queriam controlar o poder imperial através dessa região. E como centralizar? Eles não queriam que as províncias tivessem autonomia, não queriam que as províncias tivessem autonomia administrativa, por exemplo. Por outro lado, o Partido Liberal tinha sua base composta por grandes proprietários de outras províncias do Brasil, Rio Grande do Sul, Nordeste, enfim, e São Paulo alguns. Não significa dizer que tanto conservador ou liberal, eles eram exclusivos de uma determinada região. Mas os liberais, eles defendiam a maior descentralização do poder. Ou seja, eles queriam que as províncias tivessem mais autonomia. E como se daria essa autonomia? Através de legislações próprias e através da arrecadação de tributos. Pois bem, isso foi acontecendo. Ambos os grupos caminharam durante todo o século XIX. E na década de 1870 surgiu um novo grupo, que foi o Partido Republicano Paulista. Um grupo de intelectuais reuniram-se em São Paulo, na cidade de São Taubaté, e fizeram manifesto republicano. O que seria esse manifesto republicano? Dizendo que tanto conservadores quanto liberais não defendiam os interesses do povo. E que ali eles estavam rompendo, então, com... Esse grupo era composto por grande maioria por antigos membros do Partido Liberal. E eles estavam, então, iniciando ali um projeto republicano. E algumas filiais do Partido Republicano Paulista acabaram sendo criadas pelo Brasil. Mas, Antônio, então, qual a real força desse movimento republicano? Existe muita controvérsia com relação a esse movimento republicano. É fato que eles não elegiam muitos deputados. Vou dar uma ideia pra vocês. Em 1889, quando a república foi proclamada, o Partido Republicano não havia, não tinha nenhum representante no parlamento brasileiro. Então, mas isso é assunto pra uma outra aula, é assunto para outro momento. Então, grosso modo, nós podemos falar que no Império do Brasil existiram três partidos brasileiros. Partido Conservador, Partido Liberal e o Partido Republicano, né? Seguindo, ou veio, então, agora uma nova administração. Houve a proclamação da república em 15 de novembro de 1889. E em 1891 houve uma nova constituição e o Brasil, ele ficou agora à mercê de outros grupos políticos. Aqueles antigos membros do liberal, do conservador, eles se reagruparam no chamado Partido Republicano Paulista. Ou no Partido Republicano Mineiro. Daí vem a expressão, por exemplo, república do café com leite. Minas dá café, São Paulo dava café, Minas dava leite. Que era a grande produção desses dois estados. E aí, esses dois estados, durante a República Velha, eles dominaram toda a cena. Como assim eles dominaram a cena? Ou o Partido Republicano Paulista, ou o Partido Republicano Mineiro, eles estavam no poder. Eles se alternavam no poder. Mas, na prática, o que isso significava? A perpetuação no poder daquele mesmo grupo lá do século XIX. Lembra? Os conservadores e liberais? Pois é, eles só mudaram de nome. E esses grupos, eles foram se articulando. Até que em 1930, o Brasil já contava com alguns outros partidos regionais que se afiliavam de alguma forma, se associavam ou ao Partido Mineiro ou ao Partido Paulista. E esses grupos, eles tinham um caráter muito mais regionalista. Sabe por quê? Porque você tinha a figura dos chamados coronéis. Na República Velha, havia a chamada política dos governadores. O que que é isso? O bloco local se articulava com o bloco estadual para elegir o presidente da República. E o presidente, ele fazia acordos para que esses grupos pudessem ocupar o poder. Por isso que tinham aqueles mandões em cada região. E esses mandões, eles se perpetuavam ou se alternavam no poder. E isso foi chamado de coronelismo. Mas também é um tema muito interessante para um outro momento. Em 1930, Getúlio Vargas, que era ligado ao Partido Republicano gaúcho, ele acaba assumindo o poder num golpe. Eles fazem um golpe. Ele assume o poder criando uma ditadura. E Getúlio Vargas, ele vai governar assim até 1937. 1937 a 1940, o Brasil, ele vive um período aí de democracia. Mas logo em seguida, volta a ditadura e instaura-se o Estado Novo. Bom, Getúlio Vargas, ele tinha um partido. Que era o quarto partido dele. Era o partido... Era o PDS, né? Partido Democrático da Democracia Social. E também criou o chamado Partido Trabalhista Brasileiro aos moldes do Partido Trabalhista Britânico, o PTB. Em oposição ao Getúlio Vargas, surgiu um outro grupo, o PCdoB, de Luiz Carlos Prestes, né? E esse grupo foi muito perseguido. Então ele atuava na clandestinidade. E quem era a oposição? Lembra daqueles grandes proprietários do Sudeste? Eles se organizaram na União Democrática Nacional, a chamada UDN. Esses grupos, eles dominaram a política nacional até 1964, quando aconteceu o golpe militar, o golpe civil-militar. A partir daquele momento, os militares se organizaram no poder, junto com uma sociedade civil, com os setores da sociedade empresarial civil. E pra organizar o Brasil, pra tentar dar uma característica de que estava funcionando tudo bem, eles mantiveram o parlamento, mantiveram a legislação, mesmo que governassem por atos institucionais. E o mais terrível deles foi o Ato Institucional Nº 5, de 1968, que caçou todas as prerrogativas políticas, sociais, individuais, dos cidadãos brasileiros. Mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar que os militares se organizaram na Aliança Renovadora Nacional, a Arena, que detinha quase 90% do parlamento, mas eles permitiram que alguns grupos se organizassem no movimento democrático brasileiro, o chamado MDB. Na prática, esse grupo da Arena, ele estava representado, tanto a Arena quanto o MDB, eles estavam ali representados por antigas famílias, por antigos membros lá atrás. O Partido Conservador, o Partido Liberal, o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, o DN, e agora se organizavam nesses grupos. Bom, esses grupos, eles vão fazer uma espécie de jogo político, mas, na verdade, não existia uma oposição no Brasil. Durante de 64 até 1985, a oposição, ela não ficou muito clara, por conta do movimento democrático brasileiro. Em 1979, o Brasil, ele passava por um momento político muito delicado, um momento político muito crítico, um momento de convulsão política, um momento de convulsão social, um momento de crise econômica. E, a partir daquele momento, o presidente Ernesto Geisel, ele articula uma saída, que era chamada anistia. Pá, porque o Brasil agora enfrentava acusações de torturas, uma série de outros problemas. Então, criou-se a chamada Lei da Anistia. A anistia, ela foi ampla e restrita, então ela atendeu tanto aos militares acusados de tortura, quanto aquelas pessoas que tinham sido perseguidas pelo regime e tinham cometido algum crime. A partir de 1979, então, com a Lei da Anistia, políticos puderam, então, ter voz, puderam falar, sem medo de serem repreendidos. E foi permitido, também, a volta do pluripartidarismo. É aí que grupos como PDT, PT, PSB, que era o antigo Partido Comunista Brasileiro, eles voltaram e foram criados sob a vigilância dos militares, até 1985. E aí que entra o que eu quero falar pra vocês. A década de 1980, ela é crucial para entender a política brasileira, porque é nesse momento que os grupos políticos, eles vão se articular, e depois esses grupos políticos, eles vão disputar as eleições. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, já nas eleições de 1980, os grupos de oposição do PDT, por exemplo, eles disputaram as eleições, ganharam algumas eleições municipais, e governaram. Então, mesmo ainda durante o período de ditadura militar, alguns partidos ainda conseguiram governar a partir de 1980 até 1985. Bom, o grande nome desse grupo, desse grupo político que vai surgir é o chamado agora Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. O PMDB vai acabar sendo um grupo político que vai agregar tudo aquilo que eu falei pra vocês antes. Antigos membros do Partido Conservador, Partido Liberal, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Paulista, e agora o PMDB vai agregar todos esses antigos representantes no poder. O PMDB acaba fazendo manobra, assume o poder em 1985, e depois consegue eleger o vice-presidente já na década de 1990, e o PMDB acabou ficando no poder durante todos esses anos. Mas você vai falar assim, mas Antônio, nem só a partir de 2016 e 2018 que o PMDB teve efetivamente um presidente da República. Antes ele teve só o vice-presidente. Mas é importante dizer que o PMDB sempre teve os presidentes ou do Senado ou da Câmara, e sempre teve muita força, porque ele sempre teve a maior bancada. Então, pra entender a cena política brasileira, nós precisamos entender dois conceitos que eu já expliquei pra vocês. Ideologia, que é um pensamento macro de futuro, tá pensando na coletividade. E interesse, é um pensamento individual ou de pequeno grupo para o presente. No caso da política brasileira, prevalece o interesse. E daí você vai entender porque hoje no Brasil nós temos 35 grupos políticos oficiais pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Esses grupos, se você for analisar a história desses partidos, você vai verificar que sempre há uma dissidência, houve uma dissidência. Por exemplo, o PSDB é uma dissidência do PT, do PMDB. O PSOL é uma dissidência do PT. E aí vai, você vai tendo várias dissidências. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Um forte abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.